Olá amigos e amigas queridas, tudo bem com vocês? Vou compartilhar com vocês hoje aqui rapidinho essa receita de fígado de boia cebolado que não fica com cheiro forte, macio e saboroso Vamos começar com nossos fígados fatiados Eu tenho aqui acho que mais de meio quilo de fígado Estou temperando com sal, alho picadinho e limão Antes de temperar eu lavei as fatias de fígado, escorri mas eu não gosto de tirar os nervinhos, fica a seu critério Eu gosto de mastigar esses nervinhos Estou temperando agora com lemon pepper, que é limão com pimenta Vamos colocar uma pitadinha, é opcional É um temperinho que eu gosto muito e a gente põe só um pouquinho para dar um toque de sabor ao nosso tempero Eu estou temperando meu fígado aqui, deve ter mais de 600 gramas, mais ou menos E vamos mexer bem, deixar uns 10 minutos para pegar o tempero direitinho E vamos picar uma cebola grande ou média Vocês me desculpem, eu esqueci de filmar essa parte que eu piquei a cebola Mas eu piquei uma cebola, coloquei um pouco de azeite em uma frigideira grande e forrei com a cebola em cima e coloquei para esquentar E aí eu coloquei os meus fígados em cima da cebola Isso é um truque para que os fígados não fiquem ressecados Coloquei aqui minhas fatias E de fígado em cima da cebola E o que nós vamos fazer agora? Colocar um pouco de leite para fritar junto Eu coloquei umas 4 colheres de leite aqui Vou jogar sobre os meus fígados aqui, sobre os meus bifes de fígado E vamos deixar, pode ser em fogo alto, não precisa ser fogo baixo E vamos fritar os nossos fígados, deixando secar esse leite E também o azeite ou o óleo da sua preferência Para poder virar os nossos fígados Tem pessoas que deixam de molho o fígado no leite primeiro Para depois fritar, mas não há necessidade Dessa forma aqui, em cima da cebola A cebola vai fritando, olha lá, está lá embaixo, né gente? A cebola Vai fritando a cebola E ao mesmo tempo que ela cozinha, dá um sabor no fígado Vai amaciando o nosso fígado O leite também vai tirar o cheirinho do fígado Que muitos não gostam E aí eu virei os meus fígados aqui E vou deixar dar mais uma secadinha Quando estiver sem água, só o óleo e a cebola A gente retira os nossos fígados O fígado de boi, tanto quanto o de galinha, de frango Tem propriedades e vitaminas essenciais para o nosso organismo São bem completos mesmo Para a nossa saúde Somente quem tem colesterol alto Que não pode comer todos os dias Não é bom consumir o fígado todos os dias Mas pessoas com saúde boa podem comer todos os dias E quem tem anemia então É o alimento adequado Se você também tem uma dica legal aí de como fazer o fígado Deixa aqui nos comentários Pois eu amo trocar experiência com vocês Será um prazer para mim Olha só, agora que o óleo está fritando aqui os nossos bifes e as cebolas Nossos bifes já estão douradinhos Porém não vamos deixar secar muito Vamos tirar os nossos bifes Que já estão bem cozidinhos e fritos Para terminar de dourar a nossa cebola Olha que delícia E vamos retirar a cebola E colocar em cima dos bifes Para dar aquele sabor maravilhoso E agora eu vou mostrar para vocês aqui O nosso fígado Como ficou Olha só, bem cozidinho Não ficou seco Bem macio Delicioso Um sabor que nem parece fígado Muito bom Faça para você ver como fica bom Com essa dica da cebola embaixo e o leite Gente, se vocês gostaram Deixe aí o seu joinha Para ajudar o canal a crescer Estou aqui sempre para qualquer dúvida Deixo um beijo para vocês Inscrevam-se aí no canal E fiquem com Deus queridos Um beijão no coração E até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau